Se ele é o rei do grave, quando bate sua bunda pula, pula, pula Ai, 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 se ele é o rei do grave, sazinha tá maluca Bunda pula, 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 pula Se é putaria mulher, que tu gasta Amanda saliente e um pouquinho criminosa Vem sarrando numa patacunda Cê gosta do Zenok e da Pelé em viatura, atura Se ele é o rei do grave, quando bate sua bunda pula, pula, pula Ai, 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 se ele é o rei do grave, sazinha tá maluca Bunda pula, 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 pula Se é putaria mulher, que tu gasta Amanda saliente e um pouquinho criminosa Vem sarrando numa patacunda Cê gosta do Zenok e da Pelé em viatura, atura Vou te dar minha xereca, mas não gama Vou te dar minha xereca, mas não gama Vou te dar minha xerequinha uma vez por semana Vou te dar minha xerequinha uma vez por semana Sexta-feira é rebuada com minhas amigas piranha Sexta-feira é rebuada com minhas amigas piranha Vou sarrar nesses bandidos junto com a minha amiga Vou sarrar nos moreninhos junto com MC Rico Sexta-feira é rebuada com minhas amigas piranha Sexta-feira é rebuada com minhas amigas piranha Vem pra base vida, vem provar aqui do meu chá Vem pra base vida, vem provar aqui do meu chá Roça, roça na rosinha, roça sem me machucar Roça, roça na rosinha, vai não para de roçar Vem pra base vida, vem provar aqui do meu chá Vem pra base vida, só pra prova do meu chá Roça, roça na rosinha, roça sem me machucar Vai roça, roça na roazinha, vai não para de roçar Roça, roça na roazinha, roça sem me machucar Vai roça, roça na roazinha, vai não para de roçar Fiz um jantar a luz de vela, ela falou que quer pau e água Fiz um jantar a luz de vela, ela falou que quer pau e água Mentira, não é não, que isso não é nada Mentira, não é não, que isso não é nada Então se prepara, se prepara, se prepara lá vai pau e água Então se prepara, se prepara, se prepara lá vai pau e água Fiz um jantar a luz de vela, ela falou que quer pau e água Fiz um jantar a luz de vela, ela falou que quer pau e água Mentira, não é não, que isso não é nada Mentira, não é não, que isso não é nada Então se prepara, se prepara, se prepara lá vai pau e água Então se prepara, se prepara, se prepara lá vai pau e água Se prepara, se prepara lá vai pau e água